Olá, sejam bem-vindos ao canal Ricota e Maricota e hoje trouxemos para vocês um bolinho de milho sabe aquele bolinho de milho, receita de vó de antigamente? é esse mesmo no liquidificador eu vou colocar 4 espigas de milho mas se você preferir fazer com o de latinha, são 2 latas de milho eu vou adicionar só um pouco de leite para poder bater o milho é mais ou menos 20 ml que eu vou colocar porque nós vamos triturar bem, mas esse milho não pode ficar muito líquido agora vou transferir esse milho para uma travessa porque nós vamos temperar essa massa eu vou adicionar nessa mistura do milho uma cebola bem picadinha mas como a cebola também tem água eu espremo ela bem para tirar o máximo do líquido vou adicionar também o cheiro verde que dá um sabor diferente e o sal o sal é a gosto vou misturar bem e se você perceber que a massa ainda ficou líquida porque isso depende muito do milho se o milho for muito novo ele vai ficar bem mais líquida a massa agora se o milho for um pouco mais maduro a massa não vai ficar tão líquida assim você pode adicionar maisena eu estou adicionando agora uma pimenta de cheiro ela é totalmente opcional quanto a maisena você pode adicionar uma quantidade que você perceba que a massa não fique tão mole com a massa já pronta com o auxílio de uma colher nós vamos pingar ela numa frigideira com o óleo bem quente o óleo tem que estar numa temperatura bem quente mesmo para o bolinho não encharcar se você perceber nesse que eu estou colocando ele ainda solta um pouquinho dos lados ali do milho é normal isso porque o meu milho ele era um pouco novo então eu adicionei mais ou menos uma xícara de amido de milho mas não se preocupe porque nesse caso ele não altera o sabor do bolinho ele fica igualmente delicioso com aquele sabor de milho maravilhoso eu não mostrei adicionando o amido de milho porque eu percebi na hora de fritar que a minha massa estava um pouco mole então eu adicionei o amido e é por isso que eu estou explicando aqui que ele pode ser utilizado sim e que não faz diferença no sabor e essa é uma receita bem versátil super simples de fazer e que fica deliciosa e você pode aproveitar as sobras da massa do milho para fazer essa receita também olha que bolinho delicioso é ou não é uma receita lá de antigamente uma receita de vó da época que a gente fazia aquelas pamonhas cural e com a massa que sobrava fazia esse delicioso bolinho de milho se você gostou dessa receita deixe o seu like e não se esqueça de se inscrever no nosso canal obrigada e até a próxima e até a próxima